Ei, mamãe! A hora de brincar ficou ainda mais fácil e divertida. Chegou a nova fralda Turma da Mônica Baby Chartinho. Super prática, ela veste como calcinha ou cuequinha, deixando o bebê livre para se movimentar. E na hora da troca, é só destacar as laterais. Fácil de vestir e tirar, não é mesmo? A nova fralda também conta com uma cintura elástica 360, que se adapta facilmente ao corpinho do bebê, dando mais conforto e liberdade. Assim, ele fica livre para se divertir de montão. Ah, e não para por aí! A nova fralda Shortinho absorve o xixi por até 12 horas, com barreiras anti-vazamento, deixando seu bebê sequinho para brincar muito mais. E ainda tem uma camada macia com estampas divertidas da turminha. A hora de brincar ficou muito mais divertida com a nova fralda Turma da Mônica Baby Shortinho. Fácil de vestir, livre para brincar. Que tal experimentar? E aí